Onde tem um montinho de espectadores, tem qualquer coisa interessante acontecendo. Sempre tá cheio de gente com essa barulheira toda e ninguém para de jogar. Tem sempre uma fila aqui querendo jogar o jogo com o seu Dionísio. É tudo bem inusitado. O cenário, os personagens, o jogo. A placa é um convite. Se você encontra uma pessoa querendo jogar xadrez, algo que você não esperava, você acaba se intertrendo. Você já jogou outras vezes? Já, joguei várias vezes com ele já. Ganhou, perdeu? Como é que é? Vice-versa, né? O Sérgio é compositor, vira e mexe e vem por aqui jogar com o vovô do shopping. O velhinho engravatado e sempre pronto para ganhar de alguém. O nível dele eu colocaria ali como um nível A. É um cara, ou ele estudou muito ou ele jogou muito. O seu Dionísio já é uma atração por aqui. Há 16 anos, todo sábado e domingo, a partir das 10 horas da manhã, ele monta o tabuleiro dele aqui e fica à espera de adversários. No começo, o shopping até quis implicar. Ocupar três mesas para jogar xadrez, hoje, é completamente diferente. Eles fazem questão de ter ele por aqui. No meio da partida tem até cafezinho na mão. Eu sou paparicado por toda hora. As pessoas estão tão queridas para mim, que se importam tanto, como se fosse, quem sabe lá, eu me sinto importante. Tratado assim, ele diz que não tem hora para ir embora. Fica enquanto tiver alguém para jogar e conversar. Se for conversar com pessoas da minha idade, só falo em doença, em remédio, que está caro, que a crise, que o governo, que os parentes, que quem morreu, quem morreu, eu estou fora. Dionísio mora sozinho, é aposentado, mas conta que já foi poderoso, dono de revista e jornal no Rio Grande do Sul, viajou o mundo, teve fortuna, avião, namoradas. Nasceu na Itália e diz que escolheu Goiânia para encerrar a carreira. O povo querido, o povo bom, o povo trabalhador, o povo confiável, o que mais? Depois eu acrescentei embaixo as mulheres mais bonitas do Brasil. Ele não perdeu o galanteio, ganhei tiara, pulseiras, tanto carinho, simplesmente porque parei para ouvir. Aos 89 anos, ele tem uma teoria que explica essa disposição, essa lucidez, a memória e a saúde invejáveis. O homem só envelhece quando os lamentos substituem os sonhos. Quando me perguntam a idade, eu sempre respondo isso. Eu não dou importância para a idade do meu corpo físico. Eu sou sempre jovem, bem disposto espiritualmente, porque a alma não tem idade e a mente jamais envelhece. É uma lição atrás da outra. Aliás, ele diz que o xadrez deveria ser ensinado na escola. Ele não tem muita paciência para iniciantes, não. Para sentar aqui, tem que ter alguma noção. Como foi a partida? Difícil, muito difícil. Puxada. O que você acha legal jogar aqui? Porque é uma troca de experiência, é uma oportunidade, é uma forma da gente socializar. Eu acho muito bacana a iniciativa do Sr. Dionísio. Se o cara sabe um pouquinho, eu dou o ensino, uma abertura, como é que eu faço, não dá um checkmate. Às vezes eu fico meio para agradar a família toda. Eu dou para a criança ficar feliz da vida, eu deixo ele me dar checkmate, né? Sai feliz. E eu não perco nada. Mas nem só de vitórias foi o dia. Um carioca de passagem por aqui liquidou o nosso amiguinho. Hoje eu fui contemplado, fui presenteado em poder estar aqui, ter conhecido esse grande senhor, essa grande pessoa e poder fazer mais um amigo. Na verdade o xadrez é isso, né? É criar novos relacionamentos. Xadrez é como a vida. Um dia nós ganhamos, outro dia nós perdemos. Mas perdendo, ganhando, sempre se aprende algo mais. Ele ganhou, ele perdeu. E o que aprendeu? O que derruba qualquer adversário é a gentileza. Quem não gosta de receber uma balinha? Quem não gosta de uma gentileza? É um espetáculo. Você não sabe quanto é importante. Numa repartição, em qualquer lugar, isso é um amortecedor. É um abre-porta. É um quebra-gelo. Amolece qualquer coração. Dá uma aí pra mim. Aaaaaah! Ha, 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 ha!